Pessoal, para começar vamos precisar de dois terminal olhado que se encaixa aqui na conjetificadora, pessoal. Tá certo? Deixa o tamanho aqui. Vamos só dar os cabos de saída das garras. Também eu fui na lojinha de construção da minha cidade, vocês vão também aí. E vocês compram o parafuso. Eu pedi para ele enrolar no papel, porque eu sou do tempo do ronca. Enrole no papel aí sim, senão eu vou perder. Aí tá aí. Dois vai ser para esse projeto aqui. Aí vocês compram os dois parafusos com duas ruelas, tá certo? Uma ruela para cada. Não precisa ser quatro. Aí vem aqui, pessoal. Aí vocês tem que levar também a pontificadora lá no bolso, para poder o rapaz testar os parafusos. Para que ele entre direitinho. Tá ok? Então vamos partir agora para a solda. Vamos estanhar aqui e aqui para facilitar a soldagem. Pronto, pessoal. Agora aqui de novo. Primeiro esquenta, pessoal. Deixar a ponta do ferro de solda lá. Depois é só derretendo. Fica líquido a solda. Pronto. Feito isso, agora nós vamos ter as pontas dos cabos de saída. Não pede porque tá quente lá. Eu vou terminar de estanhar aqui, pessoal. Já volto aí. Pronto, pessoal. Aí vai ficar assim mais ou menos de vocês. Estanhando as pontas. Aí depois que nós vamos terminar o olhar. Assim facilita demais a soldagem. Coloca em cima. Pega um pouco de solda no... Pega um pouco de estanho no ferro de solda. E é só botar aqui, ó. E derreter tudo. Quando esquentar... Pronto, pessoal. Vai ficar assim mais ou menos de vocês. Importante derreter bem. Tá ok? Vou fazer aqui no outro. E já eu volto para eles. Pronto. Pronto, rapaziada. Vai ficar desse jeito aqui o de vocês mais ou menos, ó. E agora vamos preparar aqui os capacitores. Para nós ligar, rapaz, e a retificação. Vou preparar aqui o fio. Vou preparar aqui o fio certinho. Eu vou fazer a soldagem e eu mostro para vocês como é que eu fiz. Pronto, rapaziada. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Primeiro, ó. A dica mestre aí do canal, ó. Primeiro você pega e estanha logo o cabo. Tá certo? Depois vem, bota ele debaixo do terminal, do capacitor. E droga ele por cima, ó. Droga ele. Tá ok? Aqui a mesma coisa. E depois solda por cima. Assim o estanho novo que você bota no ferro de solda, já mistura com o outro. Fica bem preso. Tá ok? Eu sempre falei para vocês do capacitor preto, que tem a lista branca, que é o negativo. Já aqui, pessoal, ao contrário. O azul, estão lembrados que eu falei para vocês? Ele é todo azul e tem a lista preta indicando com o simbolozinho que é o negativo. Agora, pessoal, vamos soldar. Isso aqui sabe aonde? Aqui nos termina o olhar, ó. Como fizemos, ó. Eu vou tomar logo essa garra aqui como a positiva. E eu vou pegar uma referência nela aqui numa fita, tá certo? Pronto. Essa aqui tem a fitinha, essa é o positivo. Agora eu vou também marcar aqui no capacitor, pessoal. Porque eu botei tudo o fio azul combinando com o capacitor. Não sei por que eu fiz isso. Aí eu vou indicar o negativo com a fita preta. Vou marcar aqui, ó. Ah, sim, pessoal. Um capacitor. Por que eu vou botar um capacitor? Porque o cliente lá já tem aquela fonte. É o mesmo daquele som verde. É dessa foto aí que está aparecendo aí para vocês verem, ó. Pronto. Agora eu vou soldar aqui, pessoal. Como aqui é o positivo, vamos soldar logo aqui. Então, pessoal, é só pôr em cima aqui, ó. Pronto, rapaziada. Só soldar os dois juntos. Os dois positivos. Agora o negativo. Vou pôr um pouco mais de stand aqui, que está pouco. Vou cortar um pouco aqui. Está chegando esse canal agora. Eu convido você a inscrever-se. E ver meus vídeos no meu canal. Se gostar do conteúdo, inscreva-se. Para não perder a continuação desses vídeos. Está ok? Pois pronto, pessoal. Está soldado aqui. Já temos o capacitor ligado na saída das garras para carregar a bateria, está certo? Eu deixei desse tamanho aqui, pessoal. Porque pode o cliente mudar de ideia, comprar mais capacitor. A gente vem e coloca, ó. Então, agora é só. Eu vou fazer o isolamento aqui. Pronto, pessoal. Ficou assim, ó. Fita de autofusão. Eu passei. Você pode passar qualquer fita que você quiser. Pode também pegar a espaguete termo retrátil. Dessa espessura. Isso é um pouco difícil de achar, mas também dá certo. E agora, pessoal. Também vou passar aqui, ó. Porque eu tinha me esquecido, ó. Bom, rapaziada. Outro macete ninja aqui que eu vou dar para vocês. É que quando você estiver enrolando com a fita de autofusão. Quando chegar bem no final aqui, ó. Você não termina e faz assim não, está certo? Deixa ela não. Porque fica bem grosso. Quando chegar bem no final, pessoal. Vocês esticam até ela quebrar, ó. Aí ela quebrou e ela fica bem fininha aqui, ó. Aí você vai empurrar assim com o dedo, ó. Que pronto. Ela fica tipo uma soldagem, está certo? Eu vou colocar aqui e já já dou outro macete ninja. Para vocês. Pronto, senhores. Fica assim, ó. E até melhora mais. Estão lembrados do vídeo anterior que eu falei aqui para as porquinhas para levantar e não vir encostar aqui, ó. Está vendo, ó. E já isolado aqui com o fita de autofusão, fica melhor ainda, está certo? Se você não é inscrito no canal, não se inscreve, cara. Que essa dica aqui é só ver nesse canal. Pronto, pessoal. Agora falta a gente ligar os cabos de força de saída na conjetificadora, está certo? Então, a gente vai precisar dos dois parafusos, ó. Então, esse daqui é o positivo. Vou marcar aqui para a gente ficar sabendo. Vai no positivo da conjetificadora, está certo? Se você perdeu esse vídeo, pessoal. Se você é novo agora, acaba de paraquedas. Eu convido você a se inscrever e ver lá no meu canal o vídeo, está certo? Ensinando tudo sobre essa conjetificadora que é automotiva. Ela é de 35, mais 35 amperes. Que dá uma retificação de meia onda e ponte. Meia onda completa vai suportar uns 70 amperes aí, bacana. Então, pessoal. Vamos lá. Eu vou colocar aqui certinho e já volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já fiz aqui, já liguei, está certo? Está aqui a saída, ó. Estão lembrados do que eu falei que é a parte redonda no vídeo anterior? Essa parte circular que era o positivo da fonte. Então, está aqui, pessoal. O parafuso é legal, ó. E a arruela você bota para baixo, pessoal. Porque senão vai atrapalhar aqui a arruela do terminal, olha, ó. Está certo? Vai atrapalhar. E você não vai conseguir acorchar. Aqui embaixo você consegue. Agora, pessoal. Atenção aqui. Preste bastante atenção nesse momento aqui, ó. Você não pode deixar a arruela encostar aqui nessa outra placa, está certo? Porque senão o peixe é curto. Ou seja, a placa é positiva, negativa. Você encontra uma arruela um pouco menor. Essa minha está no limite, ó. Vou passar na lojinha ali de matéria de construção. Vou ver se ele tem uma arruela menor. Então, você vai ficar mais seguro, ó. Não deixe encostar, tá ok? O capacitor está aqui, ó. Só o mesmo que eu botei. A linha do negativo aqui, ó. Eu vou isolar ele com a fita isolante por cima para essa parte não encostar. Eu também preparei aqui a bateria, ó. A nossa bateria de teste aqui é média potência, 70 amperes. Está aqui o multímetro na escala de tensão para nós medir a tensão dela em vazio com o capacitor. Se você gosta de conteúdo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, tá certo? Para você não perder vídeo como esse. Se estiver gostando, amigão, deixa o like aí, tá certo? Também estou com o alicate amperinho para a gente medir a puxada de corrente da bateria. Essa aqui é aquela fonte, pessoal, daquele cliente lá, ó. Estão lembrados, ó? Aquele vídeo lá. Vou deixar os vídeos dela tudinho na tela final, não se preocupe não. Então, pessoal, vamos ligar ela para nós ver a tensão de saída em vazio. Já está ligado aqui. Vou ligar a fonte. 3, 2, 1 e... Ok, está aí, pessoal. A tensão dela em vazio é 18V. Porque o capacitor levanta a tensão e tem uma tensão de flutuação. Ok, mas o trabalho dela na bateria vai ser 13, 14V. Nós já sabemos disso, né? Então, eu também vou colocar o alicate amperímetro aqui. Não, vou logo ligar na bateria para a gente ver como é que fica aí a queda de tensão, tá ok? Lindo no positivo da bateria. Pronto. E vou colocar a ponteira do... A ponteira de prova positiva. Ok, pessoal, está aí, ó. Temos 13,8V. Eu vou tirar aqui a ponteira, pessoal. E eu vou mudar para uma escala menor. De 0 a 20V. Assim eu ganho mais precisão. Pronto, aí, pessoal. 13,9V. Está faltando um pedacinho do 13 aqui. É por causa do guerreiro aqui. Do manfizinho aqui que está um pouco... Já sofrendo a batalha. Então, pessoal, a tensão é essa daí de trabalho. Está havendo carregamento, tá ok? 13,9V. A tendência, pessoal, é um pouco a subir ou a descer, tá ok? Se ela estiver com 14, ela pode descer, né? Está aproximado do 13,5V aí. E vai começar a subir acima de 14. Também tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que faz um LED para acender quando chega na tensão que você quer. Porque lá você gira o botão, o potenciamento que tem lá, que eu explico no vídeo. Lá regula até a tensão que você quer. Se quer que o LED acende com 14,4V ou 15, ou 15,2V, você decide lá. Então, pessoal, coloquei também um LED aqui para acender. Não está aqui, pessoal, com a pontificadora. Do vídeo anterior, funcionando perfeitamente. Nesse momento aqui não está, ó. Está fria, 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 pessoal. Como esse alicate é um perímetro aqui, é para corrente alternada. Está aí, pessoal. Aqui, ó. De 0. De 0 a 20 Amperes, está ok? Então, esse fio aqui vermelho é o da corrente alternada. Eu vou pôr aqui e vamos ir a puxada em corrente. Está aí, pessoal. 8. Lala, minha Nossa Senhora. Fica aí, ó. Está aí. Afaste até um pouco o transformador. 8,7 Amperes. Está consumindo a bateria. Está carregando, ó. 13,8. Estão vendo, pessoal? Eu estava quase 14, agora está caindo para 13,8. Ou seja, eu estava começando a consumir, está ok? Já vai lá o que se inscrevendo aí, mano. E ativando as notificações para você não perder vídeo como esse, está ok? Canal Fonte Caseira aqui no YouTube. Carregador de bateria e sessão automotivo. Deixe também seu like, meu amigão, para fortalecer o vídeo. O YouTube vê que o vídeo é importante e ele não venha derrubar esse vídeo, né? Lascar esse vídeo e acabar com o canalzinho pequeno. Se gostou, deixe o like. Valeu. Fiquem todos com Deus. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.